Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que já tem por hábito acessar aqui o canal Arte de Viver, um canal que se dedica primordialmente a criar meditações, orações e reflexões voltadas sempre ao aspecto espiritual. Nós aqui não questionamos a origem da sua crença, respeitamos absolutamente todas. Nosso objetivo é fazer com que gradualmente cada um de nós possamos crescer na jornada evolucional e espiritual, que nossa mente possa expandir, expandir, expandir até que possa atingir as dimensões superiores da espiritualidade. E é com este foco que hoje entregaremos para você uma meditação búdica para a realização dos desejos. E é sempre importante, antes de trabalharmos a meditação, que tenhamos claro que a prosperidade, a boa fortuna, a realização das nossas necessidades mais fundamentais, passam diretamente pela mudança pela mudança de atitude, pela mudança de comportamento e, principalmente, pela mudança na forma e no jeito de pensar. As meditações têm por objetivo abrir um canal de conexão, mas a responsabilidade e o compromisso para que as coisas possam acontecer em nossas existências dependem da nossa forma de pensar, entregar, do nosso sentir e do nosso agir. Entrego para vocês esta meditação búdica e espero, sinceramente, que ela possa fortalecer o seu espírito e dar força para que continues a jornada terrena, de maneira serena, porém, de maneira ativa, fazendo a diferença na vida. Tenha em mente, desde já, qual é a sua necessidade. O que você tanto precisa? Qual é o seu desejo? No meio desta meditação, oração, eu vou pedir para que você mencione mentalmente ou sussurrando, se for possível, qual é o seu desejo? Qual é o seu pedido? Entregue-se a esta meditação búdica. Entregue-se ao sentir a presença do Mestre Amado Buda, do Mestre Amado Cristo Jesus e de Alcantara na luz, na harmonia e na paz. Espero que você possa aproveitar. Oh, Senhores da Luz, Oh, Senhor Buda, Oh, Senhor Cristo, Oh, Senhor Alcantara, Deus de toda a natureza, de toda a força e de toda a criação. Nós humildemente reconhecemos que Deus, a fonte suprema de toda a criação, nos ilumina e nos guia a todo instante. Reconhecemos profundamente a presença de Deus, fonte em nosso respirar, em nosso dormir, em nosso despertar. A fonte suprema sempre está presente em nosso caminho, mostrando e apresentando as soluções que tanto necessitamos. a força de luz que sempre habita o nosso coração, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, logo, perfeitos pela própria existência. A voz, força suprema de luz, agradecemos por tudo aquilo que recebemos, mesmo aquilo que achamos que não merecemos, mas merecemos, pois já somos filhos da fonte, da criação suprema, da criação do amor. Em nosso coração, oh, fonte de luz e de amor. Reconhecemos a sabedoria e a força divina infinita em nossas existências. Reconhecemos o amor e a realização em nossos corações. Deus, fonte de luz, de amor supremo. Reconhecemos que todas as riquezas manifestadas neste mundo são energias manifestadas no mundo espiritual por vontade de Buda. É a energia que sustenta este universo. E esta energia é infinita, é um universo de potencialidades à nossa disposição. nós apelamos nós apelamos neste momento para que a energia da prosperidade infinita preencha nossa vida. Que o amor, que a harmonia, que a abundância sempre seja presente em nossas existências. amigas. Caro amigo, cara amiga, faça seu pedido agora. Este é o seu momento. faça seu pedido mentalmente ou sussurrando se for possível. repita o seu pedido repita o seu pedido repita mais uma vez ó fonte suprema de toda a abundância. Nós pelo amor supremo da divindade respeitando todas as crenças todos os seres todos os pensamentos comprometemos-nos a gerar felicidade para o maior número de pessoas possíveis com a prosperidade que obtemos. Nós nos comprometemos a gerar a maior felicidade possível a uma quantidade muito grande de pessoas com a prosperidade obtida. Repita comigo mentalmente mais uma vez. Nós nos comprometemos a gerar a felicidade para o maior número de pessoas possível com a prosperidade obtida nesta oração. Deus de toda força Alcantare conscientizamo-nos que somos instrumentos de Deus na realização da utopia nesta terra. Nós pedimos para que Buda nos ilumine e nos dê sabedoria para que possamos contribuir para construir um mundo cada vez melhor. pedimos suplicamos para que o nosso espírito guardião nos conduza pelos caminhos do sucesso e da prosperidade responsável. Nós neste momento acreditamos profundamente que nosso pedido já foi atendido. Repita comigo mais duas vezes. Nós acreditamos profundamente que nosso pedido já foi atendido. Nós acreditamos profundamente que nosso pedido já foi atendido. A partir de hoje viveramos em amor e harmonia sentindo a cada instante a cada respiração o Atman celestial da concretização do pedido que acabamos de fazer e já sentimos a presença deste pedido se manifestando a cada instante. a partir de hoje nós nos comportamos profundamente sentindo que este pedido já foi atendido e ele é de grande significado para a nossa existência. Nós agradecemos de coração tocado sentindo a divina presença de Buda em nossa existência sentindo a divina presença de Cristo Jesus em nossa existência sentindo a presença de El Cantare o maior a fonte de Deus a fonte suprema de toda criação em nossa existência. Nós agradecemos nós agradecemos nós agradecemos meu caro amigo minha amiga o seu pedido já foi atendido coloque a mão no seu coração agora permaneça por alguns minutos sentindo o calor deste chakra pulsando na palma de suas mãos sinta e veja em sua mente a magnífica cor dourada entrando pelo seu chakra coronal pela sua cabeça e espalhando-se por todo o seu corpo físico mental e espiritual através da luz do arcanjo Jofiel esta energia emana e se potencializa cada vez mais que os dons da prosperidade da prosperidade responsável sejam cada vez mais presentes e manifestos em tua existência que o amor supremo que o amor incondicional abra-se diante da sua mente dentro do seu coração para que você possa através da gratidão de um sentimento de gratidão verdadeiro auxiliar uma quantidade muito grande de pessoas em tua vida que o teu olhar seja um olhar sereno que o teu sorrir seja um sorrir abençoado que o teu caminhar seja livre e isento de obstáculos mas se eles surgirem que você possa utilizá-los como força para um aprendizado real concreto e verdadeiro que a força do amor do Cristo cósmico do Buda cósmico e o alcantar da fonte suprema possa se aproximar do seu coração a cada novo dia Namastê 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 Amém. Amém.